Boa tarde, aqui é a doutora Cristina Aguiar com a Life. Hoje uma Life Extra, porque ontem foi feriado, né? Então com isso eu não fiz a Life da quinta-feira, então eu transformei a Life da quinta nessa Life Extra da sexta-feira. Espero que as pessoas tenham entendido as mensagens que eu coloquei pelo motivo da Life ser Extra às sextas-feiras. Quem for entrando, adoro corações. Quem for entrando vai dando um oizinho, dizendo de onde está entrando. E quem for do Face pode deixar os comentários porque eu respondo no decorrer da semana. E quem for do Instagram, eu tento, mas eu não consigo responder ao vivo. Como o Instagram não me dá essa oportunidade, então depois vocês podem mandar suas dúvidas ou respostas pelo direct, certo? Eu programei hoje falar sobre luxação de quadril, por ser um assunto extremamente importante. Extremamente importante. Eu não estou querendo focar a luxação congênita de quadril, que acontece nas crianças normais e que podem nascer com luxação congênita de quadril. E esse é um exame que é feito no recém-nascido, pelo próprio pediatra. Faz parte do primeiro exame, do exame ao nascer, onde o pediatra deve pesquisar a articulação coxo-femoral. E com isso fazer o diagnóstico das luxações congênitas de quadril. Eu estou querendo falar sobre a luxação congênita na paralisia cerebral. Por quê? O quadril, ele é uma articulação nobre na paralisia cerebral. Assim, quando nós temos um paciente com paralisia cerebral, eu uso o termo paralisia cerebral porque essas lives são feitas para o público em geral. Não são feitas para profissionais da área de saúde. O nome correto, a nomenclatura correta de paralisia cerebral hoje em dia é encefalopatia hipóxico-isquêmica. Mas ninguém conhece com esse nome. Então, para que as pessoas possam me entender, encefalopatia hipóxico-isquêmica é a antiga paralisia cerebral. Então, por isso eu vou fazer uso desse termo que é mais conhecido. E eu sempre tento nas lives, nos textos, em todas as minhas mídias, eu pretendo ser clara. Eu pretendo ser entendida. É o maior desafio. Então, assim, na paralisia cerebral, os músculos das crianças com paralisia cerebral, eles, devido à espacidade, eles são mais duros, mais tensos. Então, o padrão tetraespástico, que é o mais comum, é onde a criança tem uma hipotonia de eixo, quer dizer, ela é mais molinha no tronco, mas ela tem braços e pernas mais duros, mais rígidos. Então, os músculos dos braços e das pernas são rígidos de forma involuntária. A criança não está fazendo força. Aquilo ali é a espacidade, que nós chamamos de espacidade, que é esse aumento do tônus muscular. Então, essa característica da paralisia cerebral faz com que as articulações do quadril sejam a articulação que nós temos que ter maior cuidado. Porque o fêmur entra no quadril e se move dentro de uma cavidade que se chama acetábulo. Nós temos no quadril, as duas pernas entram e esse movimento é feito abrindo perna, fechando perna. A cabeça do fêmur se desliza dentro do acetábulo em todos nós, para fazer todos os nossos movimentos. E, na criança com paralisia cerebral, que possui os músculos mais rígidos, os músculos que fecham as pernas ganham em relação aos que abrem as pernas. Então, uma criança muito espástica, ela chega até a manter as pernas cruzadas, que nós chamamos pernas em tesoura. Quer dizer, fecha tanto que acabam cruzando as pernas. E esse cruzado de perna não é voluntário, é involuntário. A força mantida para esse cruzamento não é de forma consciente. E isso faz com que o acetábulo seja, o tempo todo, sofra a ação dessa força da musculatura. Então, o quadril de crianças com paralisia cerebral precisam ser monitorados, frequentemente, mesmo sem queixas, porque a grande maioria fará uma luxação do quadril, que é quando a cabeça, ou subluxação, quando a cabeça do fêmur está saindo do acetábulo. Existe um programa de vigilância dos quadrinhos com exame físico e com exames de raio-x, onde se vai medindo se está progredindo para se poder tomar as atitudes necessárias no tempo correto. Esse programa de vigilância de quadrinhos é obrigatório, é obrigatório nas crianças com paralisia cerebral. Então, a criança que tem uma paralisia cerebral, ela precisa ser vista por uma equipe multidisciplinar. Por quê? Ela precisa de um neuropediatra que vai conduzir o caso, porque ele é quem vai ver todo o leque de opções e vai te encaminhar para os especialistas que forem necessários. Mas ele vai precisar ter um pediatra, porque ele não deixa de ser criança, e o neuropediatra não faz a função de pediatra. Ele é neurologista infantil. Ele faz a neurologia. Ele vai precisar de um pneumologista, porque o pulmão é o órgão mais frágil na paralisia cerebral, nas crianças neurológicas. Ele vai precisar de um ortopedista, porque o quadril é a articulação mais nobre na paralisia cerebral, mas não será o único. Em outras lives eu falei sobre a escoliose e sobre os cuidados que os pacientes hipotônicos têm que ter ao ser manuseados para não desenvolverem uma escoliose importante. E eles precisam, é claro, de um fisioterapeuta, de um fonoaudiólogo. Porém, se você não tem essa equipe tão abrangente, você tem que ter um mínimo, um mínimo. E o ortopedista deveria ser visto de seis em seis meses, o protocolo. Porém, se não puder ser de seis em seis meses, pelo menos anualmente, mas é obrigatória essa vigilância de quadril. O paciente com essa espacidade, esse ângulo que a força do músculo da perna está fazendo, ela é progressiva. E graças a Deus, assim, nossas crianças estão vivendo mais. Elas são mais bem vistas, mais bem cuidadas. Nós já nos antecipamos muito em várias complicações. A sobrevida, alguns anos atrás, de uma criança com paralisia cerebral era de sete, oito anos. Hoje em dia, nós temos crianças com paralisia cerebral com 18, com 20, com 25. Então, nós aumentamos muito a sobrevida, muito a expectativa de vida e tentamos dar uma qualidade melhor de vida a essas crianças. E a luxação de quadril, ela começa a dar sintomas quando você começa a ter dificuldades para abrir as pernas para trocar a fralda, para fazer a higiene adequada da criança. A criança chora, a criança se sente incomodada, porque essa articulação, quando subluxada ou luxada, pode não doer. Mas não doer é exceção. Doer é mais a regra. Existem alguns casos que a mãe fala, mas ele não reclama. Ai, mas está luxado. Ai, mas ele não reclama de nada. Isso não é o comum. O mais comum é que tenha uma restrição no movimento de abertura de pernas, já que a força está sendo prioritariamente para o fechamento das pernas. Então, na hora que se abre as pernas para trocar a fralda, fazer higiene, tomar banho, essa criança reclama. Essa criança reclama nos movimentos de fisioterapia e ela também pode reclamar para dormir, porque é uma articulação que dói mesmo parada. É uma patologia progressiva, porque a espacidade não é resolvida. Então, nós temos... a espacidade faz parte da paralisia cerebral. Então, ela é amenizada pela fisioterapia, pela aplicação de Botox, por vários procedimentos que nós realizamos atualmente. Porém, ela não é completamente resolvida e curada, já que você não consegue retirar toda a espacidade. Você consegue melhorar. Então, você vai ter três tipos de estágios cirúrgicos para um paciente com quadril. Você vai ter as cirurgias que são preventivas, onde o ortopedista vai vendo uma progressão da saída da cabeça do fêmur pela força que essa musculatura está exercendo e ele vai fazer um alívio na tensão desses músculos. É uma cirurgia preventiva para que a cabeça do fêmur não continue saindo. São as cirurgias preventivas. Existem as cirurgias que já são reconstrutivas, onde o cirurgião vai recolocar a cabeça do fêmur na posição porque ela já saiu. E existem as cirurgias que se chamam de salvamento, onde são casos muito graves, onde houve a aluxação, não foi tratado e essa criança começa a ter a necrose, quer dizer, o apodrecimento da cabeça do fêmur. E isso são cirurgias, assim, realmente salvadoras. As fotos são chocantes, mesmo para quem trabalha com isso, é chocante ver as fotos das cirurgias de salvamento de cabeça de fêmur, de quadril. Então, o ortopedista pediátrico, essa visita ao ortopedista pediátrico é realmente necessário e é feito como protocolo. Então, quando nós temos muitos problemas, muitos problemas, a gente às vezes se esquece dos detalhes. E aí estão muitos nossos erros. Quer dizer, uma criança com paralisia cerebral, ela tem crises convulsivas, ela toma medicação, ela tem que fazer físio, ela está se engasgando, ela está fazendo pneumonia, ela não está ganhando peso. Então, com tudo isso, a família está correndo atrás de todo esse prejuízo. E o quadril está lá, sem falar nada. Então, a família se lembrar que tem que olhar para o quadril, às vezes ele é esquecido. Mas é necessário, porque, assim, quando você tem uma cirurgia grande ortopédica, você tem também complicações possíveis, procedimento cirúrgico doloroso, pós-operatório. Imagine, uma criança normal, fazer uma cirurgia, um pós-operatório, dor, sangramento, pontos, parafusos, todas essas coisas, já é extremamente doloroso. Agora, pense isso dentro de uma criança, que é uma criança neurológica. Quanto mais essa criança vai sofrer com todo esse procedimento, que poderia ser evitado, se tivesse sido acompanhada corretamente. Então, a luxação de quadril é um ponto importante dentro da avaliação da criança neurológica, principalmente dentro da criança cadeirante. Pode ser um cadeirante não por paralisia cerebral, ou de uma criança que tenha paralisia cerebral. Caso a criança caminhe, ela anda, se ela anda, a luxação de quadril é muito rara. Porque, ao andar, a criança está movimentando o acetábulo, ela está abrindo e fechando a perna frequentemente para fazer o caminhar. E, com isso, não existe o predomínio daquela força que eu anteriormente falei. Então, essa criança, mesmo tendo uma paralisia cerebral, se ela caminha, se ela tem marcha, se ela anda, ela não terá risco de luxação de quadril. Então, aí nós ficamos tranquilos. Mas, nas crianças que não caminham, que estão na cama ou na cadeira de roda, a chance de luxação de quadril é imensa e tem que ser pensada e tem que ser prevenida. Tem que ser vista e prevenida, porque as cirurgias corretivas, reconstrutivas ou de salvamento são riscos elevados para até a vida, porque são cirurgias prolongadas, com sangramento, com várias intercorrências possíveis. Então, se necessário, o ideal seria ser feita uma cirurgia que nós chamamos preventivas. A Rosana está perguntando, Botox, sim, a Botox nos auxiliou muito. Se faz Botox nos músculos, mas a Botox... A Botox, inicialmente, ela foi usada pela neurologia. Eu sei que todo mundo reconhece a Botox por causa da parte estética que a Dermato usa. Mas a Botox teve suas primeiras aplicações na medicina dentro da neurologia. E essa aplicação de Botox que os ortopedistas e neuropediatras fazem, elas não são estéticas, elas são terapêuticas. Então, aplicação de Botox, terapêutica. São tratamento, não tem nada a ver com a parte estética de face, como da Dermato. São aplicações terapêuticas onde elas vão ser aplicadas a Botox em músculos que estão extremamente tensos e que estão vencendo a força. Então, por isso, para diminuir essa força e aliviar a tensão sobre a cabeça do fêmur dentro deste quadril. Então, a Botox é um dos tratamentos que pode ser realizado nessa criança. Quem faz a cirurgia, corre o risco de não sentar mais? Não. Não existe. O cirurgião não vai imobilizar o fêmur. O fêmur tentará manter a mesma anatomia, o seu deslizamento dentro do acetábulo. Então, não existe essa restrição que depois da cirurgia ele não sentará. No pós-operatório, claro que não. Mas depois ele volta a sentar, sim. Aqui estão me falando sobre o parapódium. O parapódium, ele é muito bom porque ele mantém a criança em pé. Ele não evita, mas ele ajuda realmente a manter a tensão real. Porque a criança, nós fomos feitos para ficar em pé. Então, o ser humano foi feito para andar. Então, quando nós temos uma doença como a paralisia cerebral que impossibilita o indivíduo de andar, nós temos diversas consequências. A parte pulmonar piora, a parte toda intestinal piora e a parte de articulações, tudo piora. Então, colocar a criança no parapódium, ela simula a posição em pé. Então, ela já diminui e melhora várias funções. Então, é um dos tratamentos que estão indicados. Não é que ele reabilite a criança. Colocar ele no parapódium não vai fazer com que ele ande. Mas vai melhorar várias funções. Porque vai colocá-lo numa função anatômica. Que seria a posição em pé. Então, eu acho que era o que eu queria falar sobre a luxação de quadril. Quem não pôde ver as lives, coloca suas perguntinhas. No Facebook, ficará publicado. Segunda-feira, nova live. Bom final de semana para todos. Aproveitem!